Sabe aqueles dias que a gente quer comer algo leve e saboroso? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma torta de legumes fácil de fazer e saborosa. O segredo é usar a nova delícia. Delícia é a única margarina do Brasil com creme de leite, o que deixa suas receitas muito mais cremosas e saborosas. Amei essa novidade! Vamos testar já com o recheio da massa. É um recheio leve, saudável e muito saboroso. E o primeiro ingrediente é a delícia com creme de leite. Esse é o primeiro passo para refogar o nosso mix de legumes. Temos aqui abobrinhas, cenoura, brócolis e a couve-flam. Tem que refogar tudo, mas não deixar muito mole, é bom deixar al dente. E sal e pimenta a gosto. Hum, recheio pronto! Agora vamos para o preparo da massa. Vamos começar com os ingredientes secos. Primeiro vou colocar a farinha de trigo, o fermento em pó, cebola e alho desidratado e sal a gosto. E agora o ingrediente principal, a nova delícia cremosa. Olha o ponto da nossa farofa, ó. Ficou úmida. Isso é importante. E para colocar os ingredientes líquidos, vamos abrir um espacinho no meio da nossa farofinha. Dois ovos e o leite. Agora é só misturar. Depois que a massa ficou homogênea, o ponto dela é esse, desgrudando da mão. Vamos separar um quarto dessa massa para fazer a tampa da nossa torta e o restante vamos abrir para forrar a nossa forma. Aproveitando que o nosso recheio já está frio, vamos colocar um pouquinho de queijo parmesão ralado para dar aquele toque especial. E vamos rechear a nossa torta. Vamos abrir a tampa da nossa torta? Essa massa é importante ela ficar em contato com o recheio, tá? Vamos dar uma pincelada com gema para ficar bem douradinha. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos ou até dourar. Essa massa ficou incrível. Olha isso. Agora, aquele momento difícil, né? Que é provar essa delícia de torta. Não ficou lindo? Olha aqui. E se você quiser ter o momento ainda mais delicioso aí na sua casa, já sabe. Experimente a nova delícia com creme de leite. Eu tô aqui. Alguém tá servido? Quer, Marina? É, vem cá, pra trazer. Não, eu vou comer tudo. Não, eu vou comer tudo.